Eu quero falar agora para Francisco Beltrão. Francisco Beltrão é minha terra, minha cidade, onde eu praticamente me criei lá, em Francisco Beltrão. Eu tenho um amigo muito importante, muito especial, que é o Gabriel Elmas. O Gabriel é candidato a vereador em Francisco Beltrão. Ele tem o número 45333. Gabriel já foi presidente da Ordem dos Músicos em Francisco Beltrão. É uma pessoa dedicada à cultura, mas ele vai cuidar, além da cultura, da educação, do turismo, da segurança, da saúde, aquilo que chegar até ele como vereador nesta bela cidade de Francisco Beltrão. Gabriel Elmas, 45333, tem meu apoio e eu peço o apoio dos eleitores de Francisco Beltrão para o Gabriel Elmas, uma pessoa é muito importante para a Câmara de Vereadores. Tem o meu apoio aqui na Assembleia.